E olha, Uber 54, nós vamos agora para aquela hora dedicada para as reclamações. É hora do povo reclamar, é hora do povo cobrar. Balança meu bairro, roda a vinheta. E olha só, gente, vamos lá contando essa história. Ontem, inclusive, apresentamos uma reportagem bastante semelhante a esse assunto agora. Um bueiro sem tampa que vem provocando vários acidentes no bairro Lixeira, em Cuiabá. É isso, sem solução, ninguém resolve o problema. Os moradores estão revoltados. Quem está transitando lá pelo local, já até apelidou o local, o bueiro. É o buraco de quem? É o buraco de Nenéu? Isso é o que o povo tem falado lá. Não sou eu, Wesley Tec, o que estou falando aqui, apresentador. É o povo que está passando pelo local. O repórter José Porto esteve por lá e tem informações, tem uns detalhes para ele. Olha a plaquinha lá, olha lá, cuidado. Olha o buraco de quem? Vamos lá, é o povo reclamando no balanço do meu bairro. Roda. O local é muito movimentado. Fica aqui ao lado da rua São Luís, a famosa rua São Luís do bairro da Lixeira. E do outro lado aqui, já no cruzamento com a João Férex, que dá acesso ali à rotatória da Avenida Miguel Sutil, à entrada do bairro da Lixeira. O problema está justamente aqui na entrada também, o acesso da rua C, que sai lá na João Gomes Sobrinho. O que acontece? A tampa de um bueiro das galerias pluviais aqui da rua simplesmente arrebentou, ou seja, foi arrancada essa tampa. Ficou só um pedaço aqui do que era a tampa desse bueiro. E é um buraco bem grande, tem mais de um metro e meio de profundidade. O problema é, muita gente acabou caindo aqui, pneu de veículos estouraram já nesse ponto, e os moradores acabaram colocando esse poste aqui, que é um poste de trânsito, de preferência aqui de rua. Eles enfiaram esse poste e a gente percebe aqui que algum carro também já bateu aqui, porque ele está amassado esse poste. Só que o que chamou a atenção, inclusive, é que os moradores colocaram uma apelida nesse buraco, como o buraco do Nenel. Esse arame que está aqui em cima, tinha um cartaz escrito aí, buraco do Nenel, um apelido aqui para esse bueiro que ficou sem a tampa. Agora o risco é muito grande, porque quem vem aqui da São Luís e acaba virando aqui nesse ponto da rua para pegar a rua C, o que acontece? Pode dar de cara com esse buraco, corta o pneu do veículo, estoura a suspensão, risco de acidente. Está perigoso esse buraco aqui, né? Hoje pela manhã quase estou ganhando. Faz tempo que está assim? Já faz um tempo já. Agora, é assustador, né? Você virou aqui e pode dar de cara com esse buraco. Eu vim de lá de cima, né? Na hora que você veio para cá já vi a São Luís, junto com essa aqui, é para pegar, é difícil. Tem que ser ninja para desviar dos buracos, não só esse aqui, mas como o Cuiabá está feio. Mas aqui se bateu o pneu da moto, o veículo ali já era, né? Não, bateu ali é furar na hora, não tem como. Agora, é uma questão emergencial, não aparece ninguém para arrumar. É emergencial, urgencial, é de extrema necessidade os buracos de Cuiabá está feio. O pessoal está revoltado aqui no bairro. Muito revoltado. Toma providência logo, prefeito, por favor. Resolva. Falou, Rafael, bom trabalho. Está aí o Rafael, que hoje pela manhã quase caiu aqui nesse buraco. Ele que é motociclista, que circula aqui pelo bairro, que trabalha, né? Está sempre aqui pela São Luís, pela João Félix e é um risco muito grande para quem passa aqui nessa parte do bairro e pode dar de cara. Agora tem o Porsche, que segura um pouco, mas o perigo é o pneu ali e acabar estourando o pneu do veículo, da motocicleta, aqui na entrada da Rua C, esquina com a São Luís e a João Félix, do bairro da Lixeira. O apelo das pessoas aí para que se resolva isso aqui com urgência, tapar isso daí, né? Só colocar uma tampa do bueiro já resolve isso, é um serviço simples, mas vira um problemão aqui para a comunidade do bairro da Lixeira. Com as imagens do Benedito Costa e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso. Muito bem, José Porto, obrigado pelas informações e de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cuiabá, o bueiro já foi devidamente tampado, o problema já foi resolvido lá, Verônica. Depois da reclamação da reportagem, o problema já foi resolvido lá.